Tchê Tchê Tás a ver, negra? Tchê 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 Mas o bairro intimida Faz com que ela não chegue perto Mas eu e ela agente curto Pois diz que é que não há preconceito Quando estamos juntos Ela finge que não me queira Mas fala que me ama Que eu sou tudo pra ela e não quero me perder Mas ela finge que me odeia Oh no, ela finge que me odeia Ei, mas ela finge que me odeia Ela finge que me odeia Oh no, ela finge que me odeia Não sei como mas eu gosto dela E ela curta o puto da favela Cabelo disperso Barba rija Ela curta e vai dos meus niggas Saiu da city e vou tirar no gueto Trena atrás de trena Nada de preconceito Um beijo é tudo que ela pede Cansou de fingir Quero perder a rede Enquanto isso eu encho meu copo Hoje a noite vai ser longa Eu e aquele corpo Entre as paredes do meu quarto Já ligo o telemóvel Hoje o move é nosso Eu sei que a gente se completa E dá um gás no liga Nosso novo é assim, assim Agora a paz e depois a intriga Agora a paz e depois a entrega Mas ela finge que me odeia Ela finge que me odeia Oh no Ela finge que me odeia Ela finge que me odeia Oh no Ela finge que me odeia Mas ela finge que me odeia Oh no Eu acho que me odeia owners Eu amo easier Eu amo nara Eu amo eu me meio Eu amo oh no Eu amo nara Eu amo nara Eu amo nara Eu amo nara Legenda por Sônia Ruberti